Fala, galera! Tudo certinho? Olha, se tem um ritmo que todos os violentos querem fazer, é o tal do pagode. O cara pode saber tocar todos os outros ritmos. Se não souber fazer o pagode, ele tem uma grande chance de ser considerado um violeiro, embrulhão. Claro, pessoal, tudo isso é uma brincadeira. O pagode realmente é um ritmo um pouquinho mais difícil de fazer, porque ele envolve vários elementos, como o abafado, recortado, a sincronia das mãos. Então, são várias coisas que você tem que dominar para tocar o pagode. Primeira coisa que você tem que dominar é o abafado. Porque sem o abafado, não tem como você fazer o pagode, porque se você bater a batida sem abafar as notas, vai ficar um negócio meio chucho. Então, como é que a gente faz esse abafado? Ele é produzido somente aqui na mão direita. Uma batida simples seria isso. Então, o abafado. Qual que é a técnica que a gente usa? Após bater as notas, você tem que encostar a palma da mão direita. Então, vamos fazer um exercício. Duas batidas normais e duas com abafado. De novo. Você tem que dominar essa técnica, não tem jeito. Então, eu vou dar cinco minutinhos para você treinar em abafado. Bora lá. Bom, pessoal, lembrando que não tem somente desse jeito que eu vou te passar. Você pode encontrar vídeos aí, pessoal, ensinando de maneiras diferentes. Tem várias variações do pagode. Porém, se você pegar desse jeito que eu vou te passar aqui, você vai conseguir pegar qualquer outra variação. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou dividir em três partes o ritmo. A primeira parte, somente de um polegar para baixo. Somente isso. A segunda parte, a gente vai fazer isso aqui. Sobe, abafa, sobe de novo. Então, a segunda parte. Vamos juntar a primeira com a segunda parte. De novo. Para finalizar a terceira parte, você vai abafar de novo. Isso aí. Então, a terceira parte é só isso. Vamos juntar as três partes. Revisando. A primeira parte, somente uma batida para baixo. Segunda parte. Sobe, abafa, sobe. A terceira parte, abafa, sobe. Vamos fazer mais uma vez devagar. Acelerando agora. Então, é isso aí, pessoal. Essa é a parte da mão direita do pagode. Fica ligado. Na próxima aula, vou tratar dos recortados. Você vai fazer recortado. E não só no tom de B maior, tá? Vamos pegar pelo menos uns dois tons aí para você fazer recortar. Bacana? Tá, um abraço. Até a próxima.